Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu conteúdo, eu sei que a gente já falou das outras vezes, mas assim, pra quem tá assistindo agora, pegou esse corte pela primeira vez, o que tem no seu conteúdo? E o que a galera mais gosta lá? Porque é anal, é oral, qual é o que você coloca lá, aquele conteúdo que você sobe, você sabe que vai ser sucesso? O meu conteúdo, eu nunca comecei no sensual, porque quando eu entrei pro mundo de conteúdo exclusivo, eu pensei assim, eu quero comprar uma bolsinha ou eu quero comprar o meu carrão e o meu apartamento? Então eu já vou pro hard, o que eu vou faturar mais, então eu já entrei pro pornozão, eles adoram. Quando eu posto um sensual, eles reclamam. Então eu não tô vendo nem mais um tipo de valor em mim, tipo eu sozinha, tomando banho, passando creminha, eles não gostam. É porque eu acostumei eles assim e porque eu faço com amor, eu faço de verdade, eu faço com tesão. Não é mecânico, o que eles adoram é o cozinho, né? Quando coloca vídeo do cozinho, vem de horrores. É mesmo. É, cozinha uma vez por semana, tá tendo só. Então toda semana tem cozinho no canal. Tem um dia específico, é um sábado, é uma sexta. Sextou, né? Sextou, sextou, sextou. Ah, é a sexta do cu? É. Me quer, já fica animado. Menino, não vê a hora de chegar na sexta-feira. Sexta-feira de carnaval dele, pra animadaça, né? Imagina o sacrifício, puta, hoje tem que... É. Segunda-feira não é um dia bom. Por que o homem gosta tanto, né? Porque o cu é o cu. A vagina, ela é toda carnuda, ela abraça o seu pênis, tem muita carne lá dentro. E o cu é o cu. O cu abraça também. Não, é só na hora de entrar. É o intestino que abraça. A xereca abraça, o cu engole, né? E o griteiro, o griteiro, já já. Que é a sujeira, né? O griteiro é legal. O griteiro é legal. Roda aí, irmão. Comeu muito, uma hora, você sabe. A gente vai ficar milionário o dia que rolar, hein? Galera, pede muito? Muito. Ele tem um fã-clube? Já um fã-clube? Tem assinante que pede toda semana. Toda semana. Ah, dá dinheiro. Não tá na hora de abrir um canal do Miqueias? Tem já, vários. Ah, já tem. Ah, só dele. Ele tem OnlyFans também. Então, acho que tá na hora de a gente dar uma investida nisso aí. Acho que tem OnlyFans. Legal, o Gordão parece estar interessado aí. Ah, eu. Quem que ficou interessado na hora? É o que ele veio, Miquel, quando chegou. Ele tem OnlyFans, ele tem... Ah, te fuder, Gordão. É pra perguntar, cara. Você não consegue ficar levando o ovo e pinto daqui até a Bahia? Vai, te fuder, vai, te fuder. Olha essa boca suja. Boca suja, caralho, que é o corno que tá falando. Clica aí no card e vem ver esse trote maravilhoso que a gente ligou pra um caminhoneiro mais pistola do Brasil falando se ele não leva o ovo e pinto atrás no caminhão. Mano, tá muito bom. Esse velho tá pistola. Clica aí pra ela ver.